Sua alocásia também só dá três folhas por vez? Provavelmente você fica muito frustrada com isso, né? Nesse vídeo eu vou explicar por que isso acontece e o que você precisa fazer a respeito dessa situação. Olá, meu nome é Laís Veludo, eu sou bióloga, paisagista e esse é um canal dedicado a falar sobre o universo das plantas, especialmente as plantas de interior. De vez em quando a outra eu solto um vídeo sobre jardim. Se você se interessa pelo assunto, já se inscreva no canal e toque o sininho para não perder mais nenhuma notificação. O gênero alocásia é um dos mais lindos. As plantas mais estonteantes estão nesse gênero, na minha singela opinião. Aqui eu tenho algumas variedades de alocásia. A alocásia regal, a alocásia badinga, que também é conhecida como dragon scale, a alocásia black e a alocásia piccole e a cupria. Mas antes de começar, deixa aqui nos comentários se você tem alocásia e se a sua alocásia também sofre com a síndrome ou com a sina das três folhas. Vamos lá. O fato de vocês verem aqui algumas alocásias mais robustas e outras menos, mais sofridas, tem uma explicação e eu vou voltar nisso daqui a pouco. Apesar delas serem plantas do mesmo gênero e precisarem de cuidados e condições relativamente semelhantes, cada uma tem uma forma específica de lidar. Mas aqui nesse vídeo eu vou falar coisas em comum entre elas, que servem para todas como um todo. As peculiaridades você vai ter que descobrir aí na sua casa depois de juntar todas as informações que eu vou te passar aqui nesse vídeo. A minha alocásia regal, que é essa aqui, é de longe a alocásia mais robusta que eu tenho. Delas nascem muitas folhas e folhas muito grandes o tempo todo. Toda semana é coisa de três ou quatro folhas. Porém, isso não é um padrão, nem de longe é um padrão para as plantas desse gênero. Acontece muito comum de acontecer é nascerem de duas, a planta ter no máximo duas a três folhas. Se isso está acontecendo com você, fica aqui até o final. Na verdade, esse é um padrão bem comum nessas plantas. O mais raro de acontecer é dela ficar mais cheia mesmo. É claro que existem algumas espécies que ficam assim, como a própria regal, a macrorrisa, que são plantas naturalmente mais robustas. Mas essas que a gente tem em casa, na maior parte das vezes, elas são assim mesmo, três ou quatro folhas no máximo. O fato delas terem naturalmente esse comportamento de três ou quatro folhas, entretanto, não significa que a gente deva se conformar com isso, né? Se elas podem produzir mais folhas e ainda assim serem saudáveis, por que não ajudar essas plantas a atingirem essa magnitude de folhas? E eu falo isso porque eu não sou muito a favor de ficar estimulando plantas com adubações infinitas, porque isso causa sim um estresse nelas e acaba que elas morrem e ficam por aí definhando. Mas entender um pouco da biologia dessas plantas, para daí aplicar nelas alguma coisa ou outra, eu acho super válido. É comportamento comum das alocásias soltar uma folha e quase que imediatamente outra folha morrer, cair. No fim das contas, você tenta, 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 fazer com que elas soltem mais folhas, mas ainda assim as antigas continuam caindo e você não consegue ter essa planta gigante, como a minha regal aqui, por exemplo. Isso acontece por uma situação muito simples. As alocásias, peça atenção, são plantas famintas. Para soltar uma folha nova, a planta precisa puxar, e eu coloco esse puxar, entre aspas, muito nutrientes. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre como deixar suas plantas robustas e grandes, clica no card que eu estou deixando aqui em cima, para ver depois esse vídeo. Nesse vídeo, você vai entender por que eu coloquei entre puxar nutrientes para crescer, entre aspas. Eu vou deixar o link aqui na descrição também. Pois bem, voltando ao assunto das alocásias precisarem de muitos nutrientes para soltar folhas novas. E aí que vem o pulo do gato, minha gente. Presta muita atenção que isso é muito importante. Principalmente para as plantas mais jovens e menorzinhas. As alocásias muito jovens não conseguem acessar todos os nutrientes que elas precisam, porque são plantas muito pequenas e o sistema radicular ainda é muito jovem e imaturo. Por isso, quando as folhas novas começam a sair e se desenvolver, as folhas mais antigas e menores são descartadas para preservar a energia da planta para dar maior vantagem para as folhas novas, com painéis fotossintéticos mais novos e eficientes. E de todas as alocásias que eu tenho acompanhado o crescimento, a Black Velvet e todas essas que derivam da Amazônia, essa aqui é a Piccoli, tem esse comportamento muito proeminente. Uma folha nasce e a outra cai. Plantas mais novas têm tendência a terem de 3 a 4 folhas no máximo, enquanto que quanto mais antigas elas forem, maior as chances delas produzirem mais folhas, como é o caso aqui da minha regal. Por falar em folhas, é importante que você preste atenção no tamanho da última folha que nasce. Isso aqui é muito importante, preste atenção. Para você saber se a sua alocásia está crescendo e se desenvolvendo da forma certa, você tem que reparar no seguinte, cada nova folha que nasce deve ser maior do que a folha anterior. É assim que a planta consegue crescer e se desenvolver, ficar cada vez mais cheia e capaz de fazer os processos fotossintéticos para se manter como um todo. Então, guarda isso. A alocásia sempre vai dar prioridade para manter as folhas maiores. Então, se a última folha que nasceu é maior que todas as outras e maior até mesmo que a antepenúltima, está tudo certo. Ainda, somando este nascimento, a folha que estiver lá embaixo e que for a menor de todas e essa folha começar a murchar, está tudo normal também. Agora, se acontecer o contrário, as folhas estão nascendo menores, ficando cada vez menores e as folhas maiores e mais antigas estão caindo, tem algo errado. Como eu mencionei, são plantas que têm uma grande necessidade por nutrientes. Portanto, é importante seguir um cronograma de fertilização regular, fornecendo alimentos em forma de nutrientes para a sua planta a cada duas semanas. Se você não está alimentando a sua planta com a frequência necessária, é bem provável, bem provável mesmo, que elas estejam perdendo folhas muito mais rápido do que conseguem produzir novas. Portanto, certifique-se de fornecer os alimentos à sua alocásia de acordo com o cronograma de adubação que você estipular. E se optar por adubação inorgânica, siga as informações da embalagem estritamente. Eu gosto de seguir, eu particularmente gosto de seguir um calendário de adubação misturando três tipos de adubação, mas isso não é assunto para esse vídeo, se vocês quiserem depois eu posso fazer alguma coisa a respeito disso. Vamos falar um pouco sobre a origem das alocásias. As alocásias são nativas de florestas tropicais do sudeste asiático, que são cobertas por árvores altas e recebem luz solar filtrada ao longo do dia. Para cultivar em casa, a gente precisa manter mais ou menos, imitar esse ambiente externo dentro da nossa casa para elas poderem sobreviver bem. Portanto, o ideal é colocar a alocásia num lugar que receba luz indireta, só que intensa, preferencialmente a uma distância de até dois metros da janela mais próxima. Evite colocar em um lugar que receba muitas horas de sol direto, porque pode ser muito para a sua planta. A exposição excessiva ao sol pode causar queimaduras nas folhas, resultando em um escurecimento delas e gradualmente você vai perdendo as suas folhas. Pela experiência que eu tenho com elas, a janela virada para a face leste são as melhores para o tipo de cultivo dessa planta. Eu vejo alguns lugares por aí dizendo que essa planta se adapta bem a lugares mais escuros, mas essa definitivamente não é a experiência que eu tive com nenhuma alocásia que eu tive até hoje. Há poucos meses, se você me acompanha aqui no canal, deve se lembrar que eu aluguei uma sala para fazer um estúdio de gravação. Só que uma coisa que eu não me atinei na época era a posição da janela. É, gente, todo mundo erra e eu errei também. Eu aluguei uma sala de janela face sul, E aqui no hemisfério sul, a posição que recebe menos luz é tudo virado para o sul. Resultado, a minha planta ficou estiolada e com muita coxonilha e bastante ácara. Por que eu estou contando essa história? Porque é o segundo fato predominante no crescimento de qualquer planta, especificamente da alocásia, é a luz certa para ela. Essas plantas, gente, se ficarem alguns centímetros longe do ponto ideal de iluminação para elas, é morte ou doença na certa. Porém, nem todas precisam do mesmo tipo de luz. Não é o tipo amaranta, o calaté, que aceitam mais ou menos a mesma quantidade de luz. Não. Cada alocásia é diferente e precisa de uma quantidade de luz diferente. No vídeo da semana passada, eu falei sobre como a forma das plantas nos dá uma boa indicação de onde posicioná-las, né? Pois bem, aqui é a mesma coisa. Em geral, as que têm folhas mais escuras e arrochadas, como a Black Velvet e a Cupra, podem ser posicionadas em lugares um pouco mais longe da janela, mas não muito. Já as folhas mais escamosas, como a Drag Scale ou até mesmo a Regal, podem ficar mais próxima da janela. A questão da luz também é muito fácil de reparar. Se a sua planta estiver no lugar errado, em questão de dias, gente, é questão de dias, ela começa a ficar toda tortinha, geralmente para o lado da luz. Pode saber que ela está procurando luz e o ponto está errado. Você tem que colocar ela um pouquinho mais perto da janela. E, além disso, é importante manter as folhas limpas, principalmente essas que estão um pouco mais no escuro, para facilitar a fotossíntese dela. Você pode fazer isso dando um banho diário só nas folhas com uma mangueira ou com um paninho limpar, é importante também. Além disso, essa prática de limpar as folhas também ajuda a manter o controle de pragas. Vamos falar um pouquinho sobre a rega. As alocaças preferem solo úmido. E aqui é uma zona cinzenta. Elas precisam de solo úmido, mas não é o mesmo úmido das marantas. Se você ainda não viu o meu vídeo sobre o aulão que eu dou sobre marantas, vai lá, que eu vou deixar no card aqui embaixo para você ver. Depois desse vídeo, você vai lá e vê. Vou deixar na descrição. Pois bem, não é o mesmo úmido. As alocaças precisam de um solo seco entre regas. Ela é do tipo de planta que, se você deixar esse primeiro terço aqui do vaso sempre úmido, a alocaça vai apodrecer muito fácil. A chance dela apodrecer é altíssima. Vamos lá falar sobre um processo chamado de percolação da água no solo. Quando você molha a sua planta de cima para baixo, a água vai descer por causa da gravidade. A grosso modo, isso se chama percolação. No dia em que você molha, a planta inteirinha fica molhada. O solo fica molhado de cima a baixo. No dia seguinte, essa primeira parte aqui já começa a ressecar. No próximo, a segunda parte mais embaixo. E quando a gente fala de enfiar o dedo para ver se está seco e daí molhar de novo, isso não significa que o seu vaso está todo seco. É só uma medida de tempo isso para a gente ter mais ou menos a média de quando molhar as plantas de novo. O topo está seco, mas o meio e o fundo ainda tem água. Isso significa que há água disponível para a sua planta em outros níveis do solo. Eu dei essa volta toda por quê? Porque para molhar as alocaças, geralmente eu espero de dois a três dias depois que essa parte de cima do solo ficou seco para molhar de novo. Isso significa que a alocaça está passando sede, que eu estou matando a minha planta de sede? Não, não necessariamente. Eu fiz um bom preparo de solo e eu vou chegar nesse ponto daqui a pouco. E eu sei também, pela observação que eu vejo pelas minhas plantas, que eu tenho essa janela de rega nelas. Outra coisa em relação à rega. Mole só o solo. Evite derramar água nesse copinho aqui. Eu chamo esse copinho, mas na verdade esse é o vão entre as hastes da planta. O acúmulo de água nesses lugares começa a amolecer a planta muito rapidamente e ela começa a ficar podre muito fácil. Então regaço a planta só no pezinho dela e direto na terra. Só mais uma observação. A rega dessa planta é obviamente diferente da rega dessa planta. Os vasos são de tamanhos diferentes e, portanto, a frequência delas são diferentes. Em geral, cabe menos água em potes menores. Portanto, nesse primeiro, a planta deve ser regada com mais frequência. Em relação ao transplantio, as alocásias não precisam ser replantadas com muita frequência. Elas geralmente gostam de potes mais apertadinhos assim. E replantar essas plantas com muita frequência pode ajudar na queda das folhas. Recomenda-se o transplantio a cada 3 ou 4 anos, quando a planta claramente superar o espaço que ela está no vaso atual. Se você comprou uma planta recentemente e não tem certeza de quando fazer o transplantio, observe a quantidade de raiz. Se tiver saindo raiz para fora, pode ser que seja a hora de mudar sua planta de vaso. Se não tiver saindo raiz para fora, pode esperar mais algum tempo para transplantar sua planta. Não mexa nela, tá? No entanto, se você chegou à conclusão, você viu tudo e chegou à conclusão de que sua planta precisa trocar de vaso, evite perturbar muitas raízes, porque as alocásias são muito sensíveis a esse tipo de perturbação e as consequências aparecem logo, logo quando as folhas começam a cair. Ultimamente eu tenho deixado o torrão, torrão é essa terra que envolve toda a peça da raiz, tenho deixado intacto e os resultados têm sido bons, as plantas têm gostado bastante. De modo geral, se você fizer um calendário de adubação e colocar um bom substrato, ela vai ficar bem por anos e anos e você não vai precisar trocar a sua planta com muita frequência. Em relação ao solo, evite plantar sua alocásia em solo 100% de compostos orgânicos ou vegetal, substrato, vegetal, alguma coisa assim. Esses sols, eles são muito pesados e as raízes das alocásias, elas gostam de terra mais solta. Eu coloco quase 60, 40, 60% de composto orgânico e mais algum humus de minhoca, adubo orgânico e 40% de hiperlita para ajudar na drenagem. Adubação, ufa, tá quase chegando no fim, né? Muita coisa, mas eu tenho certeza que esse vídeo vai esclarecer muita coisa sobre a alocásia aí para vocês. Adubação, lembra que eu falei que essas plantas têm muita dificuldade, principalmente quando são jovens, de capturar os nutrientes que estão no solo, porque as raízes são muito jovens e elas precisam de muitos nutrientes, as raízes não dão conta disso? Pois bem, como que eu devo fazer a adubação então dessas plantas? Eu recomendo, que foi o que eu fiz, principalmente na minha regal, você ajustar nos primeiros meses de vida dessa planta, uma adubação rica em algo que vai estimular a raiz. Compre um enraizador de solo que contém marcos e micronutrientes voltados para o desenvolvimento da raiz e depois de uns 3 ou 4 meses comece uma adubação mais voltada para a folha, que é mais rica em nitrogênio. Se você quiser saber mais sobre o cultivo de plantas de interior e aprender a analisar todos os aspectos que envolvem esse tipo de cultivo, se inscreva no curso de jardinagem de interior. O primeiro curso 100% online, dedicado exclusivamente para você que tem plantas de dentro de casa e apartamento, mas muitas vezes não sabe o que fazer com ela. O curso conta com mais de 15 módulos, com aulas curtas e objetivas para te ensinar a dinâmica de se ter plantas de dentro de casa. Dentro do curso você vai aprender sobre os 3 pilares que todo cultivador de plantas de interior tem que ter para guiar o cultivo delas. Ainda vai aprender a ler suas plantas baseado na origem e na morfologia. Lá no curso você aprende também o que eu chamo de os 10 mandamentos do cultivador de plantas de interior, que são os 10 tópicos que mais influenciam o crescimento de qualquer planta que você tenha dentro de casa e a sua obrigação como cultivador saber todas elas. Por fim, haverá um módulo dedicado a todas as pragas e doenças que acometem as plantas de interior. Se você se interessa em aprofundar nesse universo e nunca mais perder uma planta porque não sabe o que fazer com ela, eu vou deixar o link para a inscrição do curso aqui logo abaixo, tá bom? Bom, mas voltando a falar sobre as plantas e especificamente sobre a temperatura que também é um problema para as alocadas. Essas plantas são sensíveis a mudanças bruscas de temperatura e isso pode ser um problema especificamente no inverno. Se a sua planta estiver exposta a variações constantes de temperatura, indo de quente para frio, você liga o ar-condicionado, depois abre a janela e ela vai começar a sofrer com muita facilidade e as folhas, principalmente as menores, vão começar a cair, tá? A prioridade aqui é manter longe de aquecedores, caso você mora em lugar muito frio ou perto de ar-condicionado. E ainda tem a questão da dormência. A dormência nessas plantas realmente existe, só que não é a mesma dormência que a gente vê no hemisfério norte porque as temperaturas lá caem muito. Aqui no hemisfério sul, essa planta tem uma diminuição na sua taxa de crescimento na época do inverno, mas ainda assim elas crescem um pouco, principalmente se você mora em um lugar que a média do dia, a média da variação do dia de temperatura fica em torno de 20 graus. Se você mora em um lugar que fica mais frio, é provável que as suas plantas entrem em dormência. O que isso significa? Elas simplesmente param de crescer e podem perder até algumas folhas durante esse período para manter a energia concentrada lá no bulbo, tá? Então evita-se nessa época molhar demais, diminua ainda mais a quantidade de regas se a sua planta estiver entrando em dormência. E evite qualquer tipo de adubação também, porque excesso de água e excesso de adubação vão causar estresse na planta, afinal a planta está lá dormindo e você está alimentando e afogando ela. Não pode, tá bom? E vamos falar um pouco sobre as pragas e doenças que acometem essa planta. Se você seguir tudo que eu falei até aqui, a chance das suas plantas terem algum tipo de praga e doença é bem pequena, mas ainda assim pode acontecer, né? Errar um pouquinho a mais na rega é um dos fatores que mais causa doenças e pragas rapidamente. Manchas, essas manchas amarelas e marromas vão aparecer e isso é sinal de doença fúngica. O que fazer? Compra um fungicida na casa de jardinagem e passa nelas. Só que isso, só que paralelamente a isso você precisa também diminuir duas coisas. Primeiro, a quantidade de rega, porque fungo gosta de água, se você continuar molhando muito vai aumentar mais a quantidade de fungo. E o segundo, dá uma leve adubada na sua planta pra fortalecer, tá? A adubação orgânica, nada de adubação química aqui nesse processo. No caso de ácaros e coxonilhas, é preciso lavar as folhas e as hastes com sabão de coco e passar uma carecida, no caso de ácaros e óleo de ninho, no caso de ácaros ou coxonilha, tá? Depois que você fizer as aplicações dos produtos como é recomendado na embalagem, que dura mais ou menos de 3 a 4 vezes, uma vez por semana, você tem que fazer uma aplicação de enxofre nas suas plantas. Se você quer saber a importância do enxofre pras suas plantas, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo só sobre isso, porque são bastantes detalhes e vai ficar muito longo esse vídeo, tá? Então, lembre-se, cada planta é única e tem necessidades ligeiramente diferentes. Portanto, observe a sua alocásia de perto e ajuste os cuidados que eu falei aqui nesse vídeo pra cada uma delas. Se você seguir essas dicas que eu te dei, as chances de você ter plantas saudáveis e maravilhosas em pouco tempo é bem grande. Aprecie a beleza única das alocásias e aproveite o crescimento e desenvolvimento delas, tá? Te vejo no próximo vídeo. Tchau!